O presidente Michel Temer sancionou a lei que vai evitar nomeações políticas em empresas estatais. O objetivo é garantir maior qualificação técnica para os cargos de direção destas empresas. A lei serve tanto para empresas estatais, como o Banco do Brasil e Correios, quanto para companhias de economia mista, como a Petrobras. O nomeado para o Conselho de Administração e Diretoria precisa de 10 anos de experiência na área ou ter exercido por 4 anos cargo de direção em empresa do mesmo porte. 25% dos cargos devem ser independentes e só podem ser ocupados por quem não tem vínculo com a instituição. Quem participou de eleição ou teve cargo de direção em partido político só pode ser indicado depois de prazo de 3 anos. Já dirigentes sindicais, ministros, secretários estaduais e municipais não podem ser nomeados. A meta é que as indicações sigam critérios técnicos e de preferência com servidores do próprio quadro da empresa. A ideia é evitar nomeações políticas e garantir que os escolhidos tenham qualificação técnica para a função. O presidente em exercício, Michel Temer, vetou a regra que estendia a responsabilidade por uma decisão a todos os conselheiros, inclusive aqueles que votaram contra a medida. Também foi vetada a obrigatoriedade da empresa manter 25% de suas ações na Bolsa de Valores por 10 anos. Isso poderia levar ao fechamento de algumas companhias, segundo o governo.